Meio que pessoal, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, NBA 2 K16 e mais um episódio da nossa série, Modo Carreira. Amigos, o Silvio enganou-se e isto vai diretamente para o jogo, ok, então aqui já este esbelhado até para parar, é um jogo que era importante, eu queria trazer este jogo, é contra o Santo António Spurs, eu vou, amigos, eu vou trazer os jogos mais importantes, não vou trazer todos, vou trazer os jogos mais difíceis, aqueles que eu chamo mais interessantes, amigos, ok. Há novidades, o Silvio comprou, investi alguns coins na arena, no próprio Freak, comprei uma cena para a cabeça, mas principalmente na arena, na arena, no ginásio, exatamente, no ginásio, o Silvio mudou aquilo, as paredes, o piso, o próprio cesto, por isso, vamos ver isso no final do episódio, em princípio, depois do jogo acabar, se calhar o Silvio ainda mostram aí a situação, entretanto, vamos já diretos para o jogo. Aqui em Santo António, a Tower of the Americas, standing 750 feet tall, in the center of Hemisphere Park, e bem-vindo ao final da apresentação da NBA no 2K Sports, eu sou Kevin Harlan, junto com Clark Kellogg e Greg Edmund, já sei, já sei, já sei, o Silvio está sempre com um cataque como deve ser, não está com um cataque como o Silvio, não está com um cataque como o Silvio se quer, este microfone está mesmo com os aranos, vamos embora, amigos, vamos ao jogo, agora se encontra Tim Duncan, que equipa tem estes, Ginóbil, Tony Parker, Danny Green, é já o nosso adversário, isso vai entrar com 3 minutos e 11, bem cedo na partida, está 5-5, jogo equilibradíssimo, até agora, estamos a jogar em casa dos pés, eles são super favoritos contra os netos, obviamente, lembrando de vocês que nós temos uma vitória e uma derrota na NBA, é um resultado normal, foi uma derrota para os Pelicans em New Orleans, e eu não me importo o quanto você grinde, defensivamente, quando você a atingir tão ruim, você vai lutar para ganhar ganhos, mas não vai ser um problema, 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 e eu estou farto de pedir a bola, só que eles também não a passam, não a passam como o Silvio às vezes gostaria, da primeira linha, e estamos em apenas três minutos e manutenção, vamos embora, a ser o primeiro para Freak Vibrations, vamos embora, e eu comprei a fita, mas a fita ficou na cabeça, no ginásio, e pareceu que não ia aparecer no jogo, é, tem que ver o que é que eu fiz à fita, era uma fita becânica, só tinha comprado na cabeça, Essa será o desafio para o nosso Biggs, combater essa energia e a physicalidade. Cara, Robinson é um cara com uma grande habilidade, mas ainda é aquele atletismo e o hustle que é realmente o seu guardião. Volto a você. E obrigado por isso, Doris. Olhando quem está lá agora para os Spurs. O West está preso para Duncan. E o Mills está preso para Tony Parker. Hollis Jefferson está preso para Burt. Para a direita. E uma aberta aberta para o Freire. E ele está preso para o Bloomington. Estás maluco? Os upgrades estão a começar a resultar, amigos. O Freak, vai Brashley. Está a ficar maluco. Dois triplos seguidos a pôr Santa Antónia e Spurs numa situação desconfortável no primeiro período. Aqui a resolver bem. Ponto rápido aqui para Aldridge. Com grande passe de Tony Parker. Sempre forte nas assists. Ele sabe como se encaixar com a equipe. E este roster definitivamente se veja mais forte com ele. Muito obrigado. Arniani, dentro dos 3x5. O Burt. 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 Abandon O Burt. ainda no jogo para ele. Um bom movimento de bola pelo Brooklyn. A 4ª, Hollis Jefferson passa ao Freak. Ah, Freak quase me deu lá dentro, amigos. Não deu, não deu. Já entramos de acima de BB+, foi uma boa tentativa. Acho que só perceberam disso. Vem. 30 segundos. Ah, meu mal, meu mal, Silvio. Errei, errei. Ah, o score off turnover, claro. Foi erro meu, amigos. Um mau passo ali. Esse equilíbrio. Cala, a tabola não entra. Ah, Silvio, não deixa de desmarcar. Também era melhor. Trouxe dois. Entrei bem no jogo ali. Saquei dois tribos, depois não tive tão bem na parte final do primeiro período, amigos. Não interessa, vamos continuar. O jogo ainda... Há muito jogo pela frente. Eu sempre tento melhorar e melhorar. E o Pop sempre me desafiou. Ele veio para mim e disse, Sabe, bons jogadores, eles podem ter uma boa temporada. Mas os bons jogadores, eles têm muitas grandes seasons. Então ele disse, o que você quer ser? Exatamente, amigos. Os grandes jogadores fazem grandes seasons. Não é por jogares bem uma ou outra partida. Mas por ser constante, tens que... Ao longo da season, quer muitos jogos. São 80 e tal jogos, acho que um inscrito disse-me. São 80 e tal jogos, amigos. São 80 e tal. Por assim, se vocês trazer tudo... Aí vou ter que andar em jogar, fica um doido. Trouxe o balde no posto e deixe seus picos fazer alguma coisa. Deixe baixo. Ui, já deixei. Que corte. Aham. Take the open shot if the ball is kicked back onto you. Ok. Víram aquele... Steal? É que ele foi um steal. É que ele foi um assalto a uma armada. É que eu fiz ali o homem. Foi um esplêntimo. Um esplêntimo. Dezinte e seis. Três minutos. Desculpe. 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 Não é? Não é? Não é? É. Isso seria um acalto. Desculpe. Um grande passeio de defenso. Ele não é um jogador que usa o seu destino. Você tem que ficar atento com ele. Ainda foi falta? Ainda não vai para o terceiro ponto. Você sabe, Clark, quando é uma bola quente por isso, ele tem que ir lá dentro. Sim, e uma razão por que eu não sei que eu nunca vi ele perder. Eu vou jogar assim. Sim, tem que ir à bola do Silvio. Bem jogado pelo Aldrich. 20x18. Netes à frente. Temos que ir à frente. Bem, mais uma assistência. Good spacing. Queria ali sem querer. Um pouco quase perdi a bola. Ah, não deixem isso acontecer, amigos. Bola para o Leonardo. Esquece. Lá dentro, mais dois para o Freak. Estamos cá, amigos. Estamos presentes. Vamos marcar aqui o Ginoville. Neste momento. Mas o Ginoville já vê há muitos anos. Boa, boa, boa. Lembro-me do Ginoville. Acho que ainda nos Spurs. Não tenho erro. A altura de 2019, 2010. Que eu assisti muito aos Boston. Acho que o Ginoville já cá estava nos Spurs. Não tenho a certeza, amigos. Posso estar a dizer uma barbaridade. Mas lembro-me do Ginoville como jogador. Se não era nos Spurs, era na outra equipa. Nem ver. Uh, Freak no rebound. Aham. Sai da frente. Agora, aqui é o Freak. Ele está cobrado por Ginoville. Move o ball. Estou esticando muito. 1.49. Estou deixando o jogo na primeira half. Ah, pedi ter que Ginoville bone, amigos. Se saltasse. Falta um cagá no botão. Colhou? Uh, uuuuui. O quê? Não, não. Estes triples é terríveis, amigos. Isto acaba com uma equipa completamente. Estes triples. Eu quero dizer, é smoke. Duncan, uma escrava. 27.20, amigos. Uh, e mais um turn over. Ah, ah. Ai, oh, Lopez. Ha, 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 ha. Elejou-se o Lopez. Vez, andam para cima deles. Esquece tudo o que vocês já viram até hoje. O homem. Passou por cima de todos. Este Lopez é um monstro. Não deixa. Ah, bem, tá. Tony Parker é um ninja, amigos. É um ninja. Ele vai se decidir muito bem. Uh, e mais uma assistênciazinha do Silvio. Vai buscar. Mais dois pontinhos. Para Lopes. Muito bem visto aqui por Freak. Vibrations. 31.22. Segundo período. Está a acabar, amigos. Está a acabar. Ui. Mais um turn over. Outro. Aqui está o Freak. Uuuuuh. Freak. Vai buscar. Freak. Vai buscar. Freak. Vai. Sim, está bem. Se assim já estás a jogar à bola. Na primeira parte do basquetbol. O que você está dizendo sobre mim? Parker fora. Marca. Não deixa 19 segundos. Eles lançaram 6 minutos antes do tempo acabar. Por isso. Nós vamos ter mais uma oportunidade. Mais um ataque rápido. Estão roubando. Ui. Ficou sem a bola outra vez. Tony Parker. Aham. Leonard contra Johnson. Aqui está o Livingston. Calda-te. Aí. Eu não me marcava. Era o 35. Era o 35. Era o 35. Era o 35. Mas não faz mal, amigos. Era o 35.22. Assim está o 33.22. Overall coach. Satisfação. Não está muito contente comigo. Sério? Não sei o que é que ele está à espera, amigo. Mas eu tenho que sacar uns triplos valentes. Eu sei que esse cara não é as ordens que ele tentou dizer para eu fazer. Mas pronto. O jogo até está a morrer bem. Três pontinhos. Um rebound. Três assistes. Um bloco. Brutal, amigo. Vamos para a segunda parte. O que é que está marcado? Mano. Ginobili. Take some time off the clock. Take smart shots. Queimar tempo. Demoraram o máximo possível. E tentaram os lançamentos inteligentes. Temos com 40 a 30, exatamente. Não estamos no terceiro período, amigos. Manter esta vantagem perto do fim. E podemos mesmo surpreender aqui os Spurs em casa. O Jack e o Hollis Jefferson estão em três lugares. E o primeiro dia despega. Não vai falhar o segundo. Este, este. Fallon não. Eu disse... Perceba da pós, amigos. Que bola foi essa, ó Jack? Tens maluco, meu. Tens pôr a bola das mãos, meu. Tens pôr a bola das mãos, meu. E estás a dar o jogo a eles, meu. Meu Deus. Oh my god! O Neck sentiu grande diferença, amigos. As choteiras são... As choteiras... Os ténis são todos sempre pretos e brancos, amigos. Já repararam? Não tem cores. Não sei se há ténis com cores, menos aqui o que eu estou a ver. Ninguém tem cores com cores. Ok, agora são quatro amigos. Foi pescar! Slendank! Break! Vibrations! Vamos embora, amigos! E o Leonardo ficou completamente agarrado ao chão. E o Leonardo a responder, também bem. Calder, a bola não entra! Eia, não! Esta tinha que entrar, amigos! Ah, se eu tenho que fazer tempo, que estás a ir para o sexto logo, diretamente, o termo de equivocado não pode ver. Calder, não pode! Vem! Vem! Sai daqui! Amigos, é mais forte que eu! É mais forte que eu! O que é que vocês querem? Bom, pessoal. Com certeza, a sua consistência em termos de cifra realmente ajudou-lhes a cifrar a controle. É o Ginobili na venda. Outro outro, João. Boa bola para o Ginobili. Amigos, eles vão lá estar, né? Não sei. Ai, fica daqui, meu. Mais dois pontos para o Break. Queremos ver isto, amigos, né? É bola lá dentro! Eles matam-se todos para me tentar tirar a bola. Não conseguem. Mas sei que continuas, eu não cumpri com fazer tempo. Fazer tempo. 46-39. Recobramos outra vez um pouco da vantagem que tínhamos. Mas ainda assim... Não posso estar nos dois lados, né? Olhou, vai lá, seu peixe de sorte, caralho. Lá dentro! Isso! Continuem a mandar bolinhas dessas que eu vou dizer. Freak está maluco, amigos! Hoje parece... é o jogo da... Mas é o meu primeiro jogo que me está a correr muito bem, com 21 pontos. Estou a ter bastante tempo de jogo. É o terceiro jogo da season. A coisa promete, amigos. A coisa promete. Olha, turn over. Assiste! Vai buscar! Ai, os Spurs pediram com os resultados baixá-los! Os Spurs pediram time-out, amigos! Os resultados baixá-los! Esqueçam-se do que vocês já viram. 50-39, 11 pontos de avanço! E está ele a reforçar! Take some time! Off the clock! Take smart shots! Temos que ter cabeça, amigos! Fazer tempo! Máximo! E lançar só quando ver que realmente temos uma boa posição para tal. Mas agora eu não sei se vou entrar. Nem se não, parece que não. Vou para o banco. 71-64! Parece que a vantagem mantém-se. Estamos a 50 segundos do fim, amigos! Isto é determinante. É determinante. Agora concentraste-te. Os pares já estão malucos a tentar triplos de todo lado. Ai, cala-te! Que triplo, irmão! Continua o massacre. 13-4 nos últimos 2 minutos e 14. Quem é que lançou aquele triplo, amigo? Nem vi, não! Que brutalidade! 10 pontos de avanço neste momento para os Nets. Dificilmente contra 27 pontos. Tudo é possível no basket. Mas parece que a vitória está no bolso. E que vitória, amigos! Estamos a falar... Dos... Oi? O top 2... Foi ficar em 2º ano passado. Um bom turno a ser usado. Um bom turno a ser usado. Um dos melhores jogadores de jogo. Um dos melhores jogadores de jogo. Pessoal, isso não é um pedido. Não é um mani. Isso é um facial. Ah... You won't know! Yeah! O penso que não é um movimento de jogo. Calma, ai que assistência. Amigos fizemos tempo, eu sei que se calhar não devia ter deixado que o tempo acabasse, se não reparei nos segundos, olhei para os segundos de cima e não para os de baixo. Mas independentemente disso, no acaso pode estar a ser tão chateado, até porque 7 segundos vai ser impossível de eles recuperarem e o jogo está no papo. Que vitória amigos, que vitória aqui em Santo António, oh my god. Freak está contente, tem motivos para isso, tem motivos para isso, de facto hoje tem motivos. 7406 é um grande resultado, ao terceiro jogo da época, ganhamos aqui 587 moedas, bastante bom amigos. Já vos digo, o pessoal vai passar esta parte aqui, quer dizer, deixa lá ver quem é que foi o MVP que eles vão atribuir a este jogo. Poderá ser o nosso primeiro MVP. E... Jordan Player Of The Game. Freak Vibrations, oh my god. De 21 pontos, 4 desistos e um rebound amigos. Aí está o primeiro MVP, com menos que os eles veem, que realmente fui eu que o fiz. E sinto-me orgulhoso, orgulhoso amigos. Foi muitos jogos a apanhar porrada, parece que começámos no bom caminho, no terceiro jogo da season já com este rendimento. Espero que mantenha e ainda aumente mais, porque assim, é espetáculo, a NBA é espetáculo. Aquelas bolas, quando vão no ar em que a gente, que há certos segundos intensos à espera que a bola entre certos segundos. Não é segundos, é milésimos, não é? Muito rápido, tudo muito rápido. É fantástico, a NBA é mesmo muito, é um desporto muito apaixonante este... Basketball americano, sem dúvida alguma. Vamos embora amigos, o Silvio disse que ia-vos mostrar a arena e vou-vos mostrar ainda hoje. Aí está ela amigos, está aqui a arena. Quer dizer, eu comprei a fita para a cabeça e foi para aqui, está viste? Oh my god, o Silvio tem um toninho, não és? Ah, não comprei o piso, o piso era muito caro amigos, depois o Silvio vai comprar o piso. Comprei o... O cesto... Sério? O digital da escapa, o cesto que eu vi era só cor-de-rosa. E as paredes a ver... É assim, está mais bonito do que o que estava, não é? Pois temos ali os pastos para comprar, só que isto ainda custa bastantes coins, amigos. E o que é que vai fazer? Vou ter que juntar, não é? Porque eu não tenho muitos... Não tenho muitos coins para... Para gastar e também quero evoluir os atributos do Freak, que está sem dúvida a surtir efeito, amigos. Esta exibição não é por acaso, se tem andado a subir e agora começa-se a ver os resultados. Depois com o tempo também vou subir nesta situation, enquanto vou fazendo jogos em off. Depois vocês vão ver as novidades ao longo da semana. Se calhar, NBA uma vez por semana vai passar a ter mais sentido em termos de fazer um episódio sábado. Todos os episódios da NBA. Não sei... Este ainda vai sair a meio da semana, amigos. Deixem sempre aquele likezão importante para quem gosta desta série. Deixem um comentário o que é que vocês estão a achar. Dicas sempre também muito importantes. Você segue para e passa tudo o que vocês querem nesses comentários. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima e... Fui! Tchau, tchau!